ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Dono de empresa de segurança é assassinado com tiros de fuzil na capital. Bandidos arrombam caixas eletrônicos de banco no centro de Manaus. Rodoviários cobram pagamento de salários atrasados e ameaçam nova greve. A Defensoria Pública vai à Justiça obrigar governo a atender pacientes renais no Estado. No esporte, meninas do Iranduba vencem o São Francisco da Bahia de goleada e assumem a vice-liderança do Brasileirão. O Jornal em Tempo desta sexta-feira começa agora. Olá, boa noite. Um empresário foi assassinado a tiros na noite desta quinta-feira no Parque das Laranjeiras, zona centro-sul da capital. Ele ainda conseguiu salvar o filho de 13 anos que tem necessidades especiais. A vítima tinha uma empresa de segurança privada. O empresário Eduardo Correia Matos tinha 34 anos. O assassinato dele foi testemunhado por várias pessoas que saíam desta igreja no Parque das Laranjeiras. Após os disparos, o carro da vítima desceu desgovernado e parou no canteiro central da Avenida das Torres. Os familiares estão sem entender a motivação e brutalidade do crime. É muito difícil, muito difícil, muito difícil, muito difícil. Também para as crianças, muito difícil. A vítima era a proprietária desta empresa, que fica próximo ao local onde ocorreu o crime. O empresário chegava na casa da companheira para deixar o filho de 13 anos, quando foi surpreendido pela ação dos criminosos, que chegaram em dois veículos, um carro preto e uma motocicleta. Eles dispararam várias vezes contra o homem, que morreu praticamente na hora. Foram mais de 20 tiros no total. Os bandidos utilizaram para matar a vítima dois tipos de arma, pistola e fuzil, arma de grosso calibre. As cápsulas foram recolhidas pela perícia criminal. Os carros desceram atrás dele, mas ele não percebeu porque ele estava conversando. Quando os carros desceram, fizeram a volta e vieram de frente para o dele. E aí fecharam ele. E o cara da pistola abriu a porta e descarregou a pistola todinha nele. Aí em seguida ele falou para o outro, confirma. E o outro do fuzil, né, meteu o tiro bem em cima também. Eduardo deixou três filhos, um deles especial, de 13 anos, que testemunhou a morte do pai. A polícia civil investiga a execução do empresário. Uma agência bancária foi invadida na madrugada de hoje no centro de Manaus. Os criminosos arrombaram quatro dos cinco caixas eletrônicos da agência. Segundo a polícia, foram cinco homens que estavam fortemente armados. Os investigadores já estão com as imagens do circuito interno de segurança, que devem ajudar a identificar os criminosos. O valor levado não foi divulgado. É grave o estado de saúde de um dos soldados feridos no incêndio em uma balsa em São Gabriel da Cachoeira, no interior do Amazonas. Márcio Azevedo traz os detalhes para a gente. Os dois militares do Exército chegaram a Manaus hoje pela manhã. Eles foram trazidos em um avião com UTI aérea da Força Aérea Brasileira. Inicialmente, eles foram internados no hospital de guarnição aqui no bairro da Cachoeirinha. Mas devido à gravidade dos ferimentos, foram encaminhados agora à tarde ao hospital e pronto-socorro 28 de agosto. O Comando Militar da Amazônia emitiu uma nota informando que o quadro de saúde dos dois soldados é estável. Porém, familiares de um deles informou que um dos militares está com queimaduras de quarto grau. Para você ter uma ideia, essa queimadura, segundo especialistas, é aquela em que todas as camadas da pele e até os ossos são atingidos pelas chamas. Os militares têm 80% do corpo queimado. O CMA informou que lá no 28 de agosto eles vão receber todo o atendimento especializado para quem passou por essa situação. Só para lembrar, o acidente aconteceu ontem no município de São Gabriel da Cachoeira, pela manhã, quando os dois militares faziam o abastecimento de uma balsa do 2º Grupamento de Logística de Selva. Marcio Azevedo, para o Jornal em Tempo. Em Parintins, os crimes pela internet desafiam a polícia. Por lá, as investigações apontaram que acusações contra uma vereadora vieram de pessoas que moram fora do estado. Foram sete meses de investigações feitas pela delegacia especializada em crimes cibernéticos. A denúncia contra os fakes aqui em Parintins partiu da vereadora Vanessa Gonçalves, do PROIS, depois que ela e seus familiares receberam vários ataques através de postagens nas redes sociais dos perfis falsos Tainá Xavier de Melo e Carlito Gonçalves. Duas pessoas foram indiciadas com base no Código Penal Brasileiro, que trata dos crimes de injúria, difamação e falsa identidade. E além desses dois, existem pessoas do Acre, do Mato Grosso, de Goiás, que estavam também cometendo esse crime. Essa vitória não é só minha, porque é o povo de Parintins também que queria uma resposta, e que agora, com a descoberta de quem realmente são os donos dos fakes, nós vamos poder agora entrar com queixa crime. A seguir, pacientes renais sofrem na fila de espera por tratamento nos hospitais do Estado. É daqui a pouco. A seguir, pacientes renais sofrem na fila de espera por tratamento nos hospitais do Estado. A seguir, pacientes renais sofrem na fila de espera por tratamento nos hospitais do Estado.